Música Estamos de volta com o Plenários e os destaques da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal. O grande destaque é exatamente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.414 contra a Lei Alagoana que criou a 17ª vara da capital no estado de Alagoas especificamente para julgamentos relacionados ao crime organizado. Como vimos no primeiro bloco, o julgamento começou na quinta-feira da semana anterior quando houve o julgamento relativo ao artigo primeiro, com relação também ao artigo segundo e retomado na quarta-feira, na quarta-feira foi retomado em relação ao artigo segundo especificamente tratando da questão do colegiado. Vamos continuar destrinchando os temas votados na sessão plenária da quarta-feira e daqui a pouco vamos ao encerramento do julgamento da quinta-feira dia 31 de maio de 2012. Carina, portanto, ainda em relação à quarta-feira dia 30 de maio, nós tivemos o julgamento do artigo terceiro da lei que atribuiu ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas a nomeação de juízes substitutos da 17ª vara em caso de impedimento, suspensão, feras ou qualquer afastamento e o tribunal decidiu dar interpretação conforme a esse artigo, conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer interpretação que não se ajuste a critérios objetivos impessoais e apriorísticos. Ou seja, nesse sentido, houve um entendimento de um procedimento parcial ao pedido que estava sendo apresentado em relação a esse artigo terceiro. Então, os ministros não entenderam que era inconstitucional totalmente, mas que deveria ser interpretado de forma que, para essa nomeação dos juízes substitutos, os critérios objetivos deveriam ficar bastante claros para que esses juízes substitutos fossem nomeados. Com essa determinação, o Supremo Tribunal Federal tenta fazer com que o próprio Tribunal de Justiça estabeleça também, por força de lei, por meio de lei, quais seriam esses critérios objetivos para que esses juízes fossem nomeados para essa vara criminal especializada. Então, esse foi um dos pontos também argumentados, não em relação à inconstitucionalidade total, mas dando uma interpretação conforme. Ou seja, a maneira como deve ser lido esse artigo, segundo os ministros do Supremo. Critérios objetivos para a nomeação dos juízes substitutos. Karina, inclusive a Secretaria de Comunicação publicou matéria dizendo que, com esse entendimento, e que isso foi assinalado, nós acompanhamos também durante o julgamento, a Corte tem a intenção de induzir o Tribunal de Justiça de Alagoas a propor que a Assembleia Legislativa local estabeleça um projeto de lei para que sejam colocados critérios objetivos para o preenchimento das cinco vagas da 17ª vara. Vamos continuar, temos ainda na quarta-feira o artigo 4º. Aqui, no caso, a Corte declarou constitucionais o caput e o parágrafo único, que dispõe que os cinco juízes da 17ª vara criminal da capital, após deliberação prévia da maioria, decidirão em conjunto todos os atos judiciais de competência da vara. No sentido de que, embora sejam cinco juízes atuando nessa vara, eles não vão tomar decisões de forma monocrática. A maioria poderá decidir sobre aqueles atos processuais e que isso não ofende nem fere quaisquer princípios previstos na Constituição. Portanto, artigo 4º, constitucional, afastando, julgando em procedente, então, o pedido em relação a esse artigo. É absolutamente possível que haja essa deliberação por maioria de votos, já que se trata de um órgão colegiado. Repetimos que se trata, portanto, eu gostava do nome antigo do programa, que era síntese, exatamente no sentido de que aqui nós fazemos uma síntese dos julgamentos. Foi um julgamento longo, portanto, que se estendeu praticamente por uma semana, considerando as sessões plenárias, quinta-feira da semana anterior, quarta-feira terminando na quarta. Muito debatido, muitos pontos, a colocação dos ministros, a colocação do voto do ministro Luiz Fux, por isso nós estamos fazendo este resumo, esta síntese, portanto, do julgamento na sequência. Alguma observação, Caio? Nesse ponto, o ministro Marco Aurélio fica vencido também, e como ele mesmo diz, agindo com a coerência. Ele não concorda com essa criação de um órgão colegiado, e com relação ao artigo 4º, que prevê a decisão tomada por maioria dos votos desses juízes, que compõem a 17ª vara, ele também não concorda julgando inconstitucional, já que não pode ser uma vara colegiada, não pode a decisão ser tomada por maioria. Então, se julga o artigo em relação ao colegiado como inconstitucional, o ministro Marco Aurélio aqui também fica vencido julgando inconstitucional o dispositivo. Na sequência, vamos para o artigo 5º. que, assim como o parágrafo único também, em votação no Plenário Supremo, neste caso, houve a declaração de que tanto o artigo 5º como o parágrafo único foram declarados totalmente inconstitucionais. Nesse caso, Carina, voto vencedor do ministro Marco Aurélio, acompanhado pela maioria, vencidos o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanham o relator. O ministro Marco Aurélio argumentava que, da forma como redigido o artigo 5º, ele estaria, de uma certa forma, restringindo o acesso aos advogados dos autos do inquérito e do processo, e que isso violaria a Constituição no que foi acompanhado pela maioria dos ministros, vencidos apenas, como você disse, o relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Os autos do inquérito policial, eles são sigilosos, mas há, inclusive, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que permite, sim, o acesso aos autos do inquérito quando essas provas já estiverem sido, vamos dizer assim, quando a investigação sobre um determinado ponto de todo o inquérito já tiver sido concluída. Então, não há qualquer óbice nem prejuízo em disponibilizar essas peças aos advogados ou ter acesso a essa parte do inquérito, não que ele tenha acesso a todos. Então, isso já foi discutido em uma súmula, quando dá a edição de uma súmula vinculante aqui do Supremo, e de acordo com a maioria, o artigo 5º da Lei Alagoana, de uma certa forma, violaria esse princípio do acesso, tanto ao inquérito ao processo, fazendo uma verdadeira distinção entre eles, e violaria também dispositivos do próprio Estatuto da Advocacia, do Estatuto da OAB, que é uma lei federal e que garante aos advogados o acesso, ressalvados, é claro, aqueles casos em que está prevista a proteção da intimidade das partes, envolvendo o sigilo, por exemplo, ou circunstâncias excepcionais. Do contrário, o artigo, violando, restringindo esse acesso, violaria direitos constitucionais e também direitos previstos ao advogado no Estatuto da OAB, além da súmula vinculante. Magistrado não age de ofício, portanto, aquilo que não é pedido não pode ser julgado. Foi o que aconteceu no caso do artigo 6º, que não foi objeto, portanto, na ação, do pedido da ação direta de inconstitucionalidade. De maneira resumida, os artigos 7º, 8º e 12, foram considerados, a ação foi considerada procedente por unanimidade. Artigos 7º, 8º e 12, vamos direto aos artigos 9º, 10º e 11º. Aqui um detalhe, aqui são importantes esses artigos, na medida que, como vimos, o artigo 1º, na quinta-feira passada, foi julgado e houve, na ocasião, inclusive, uma conexão. Começou-se o debate exatamente em relação ao artigo 1º e também a estes artigos. Por que, Karina? Qual a conexão que existe entre estes artigos? É porque o artigo 9º, ele fala, ele traz o rol de delitos que seriam da competência da 17ª vara criminal da capital do estado de Alagoas. E ele define, no caput, que esses crimes são praticados por organizações criminosas. Como o Supremo decidiu que a definição de que crimes poderiam, como é da tipificação de organização criminosa, somente poderia ser feita por lei federal, a lei estadual não poderia trabalhar nem com o conceito e nem definir quais são os crimes vinculados a essas atividades criminosas. Então, portanto, o caput, naquela parte que fala de organizações criminosas, também teve uma restrição, houve uma supressão da expressão para se afastar daquela atividade criminosa, de organização criminosa, previsto também no caput do artigo 9º. Do restante, ficou consolidada a competência da vara para o julgamento daqueles delitos, mas que não podem ser relacionados como crimes cometidos por organizações criminosas. Mas, então, vem a seguinte pergunta, que provavelmente o telespectador já está se fazendo. Se foi tirada essa expressão, crime organizado, então essa 17ª vara vai julgar o quê? Vai julgar aqueles crimes previstos no artigo 9º, mas que não podem ser definidos como crime organizado. É só essa a ressalva. Ela fica criada como uma forma de coibir essa prática de atividades tidas como criminosas, supostamente, porque nós não temos uma lei definindo o que é. Agora, ela não pode dizer que aqueles crimes são praticados por organização tipicamente criminosa. Essa definição, só a lei federal, só o Congresso Nacional poderá legislar. Não pode a Assembleia Legislativa legislar sobre esse assunto. Como vimos, esse julgamento não acabou na sessão plenária da quarta-feira. Na quinta-feira, dia 31 de maio de 2012, o julgamento foi retomado. Naquela sessão, o Supremo Tribunal Federal retomou, portanto, a partir daquele ponto, houve o julgamento, portanto, até uma determinada parte da lei, a Lagona, que criou vara especializada para julgar o crime organizado. E na retomada do julgamento, na quinta-feira, os dispositivos restantes e também uma questão relativa à modulação de efeito. Os ministros retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados contra a Lei de Alagoas de 2007, que criou a 17ª Vara Criminal da Capital, com competência para processar e julgar delitos cometidos por organizações criminosas. Os ministros do Supremo reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 12 e decidiram pela inconstitucionalidade parcial do artigo 13, para que uma expressão fosse retirada do texto legal. Com isso, em um dos pontos, decidiram que as investigações não poderão ser redistribuídas para a 17ª Vara. De acordo com o ministro Celso de Mello, ninguém pode ser julgado por órgão constituído após o fato. São duas situações. É do artigo 13, que é o procedimento dos administrativos em caráter verdadeiro investigatório. E aí não se coloca a questão do juiz natural, que incide plenamente tratando-se de processos penais já instaurados em juízo. A modulação dos efeitos da lei ficou para a segunda parte da sessão plenária para determinar a aplicação dos resultados da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade aos processos que estão em trâmite ou que já foram finalizados por juízes da 17ª Vara Criminal. O plenário decidiu que a perda da eficácia dos artigos considerados inconstitucionais pelo Supremo deve ser aplicada desde a sua existência em 2007, com algumas exceções, como dos processos já sentenciados, os recursos ou avescorpos em andamento e processos pendentes, que deverão ser julgados por novos juízes, nomeados como determina a Constituição Federal. Carina, portanto, nós tivemos o restante dos artigos, entre aqueles que foram questionados, os 19 artigos da lei alagoana, e também essa questão da modulação de efeitos. O que foi essa questão especificamente? É, porque a preocupação da OAB era que, como a Vara já foi criada desde 2007, nós já temos processos sentenciados, pessoas condenadas com base nessa lei, e conforme as determinações, especificações e a própria definição de crime organizado, tomando em consideração, inclusive, uma definição trazida, talvez, pela Convenção de Palermo, que foi uma convenção firmada pelo Brasil no âmbito das Nações Unidas, e que serviu de apoio para a criação dessa Vara Especializada. Então, a preocupação era, como ficarão esses processos? Esses processos já sentenciados e os em andamento, que já teve atos processuais, que já tramitaram, ficarão, se não declarados inconstitucionais? Então, essa era uma preocupação, e que precisava contar com o apoio, com o voto de oito ministros, já que, pela legislação, dois terços dos ministros têm que se manifestar a favor da modulação dos efeitos da decisão. E foi uma decisão, e foi uma modulação apertada, já que, com relação a ela, ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello. Os efeitos da declaração da inconstitucionalidade seguem a regra, efeito ex-tunque, desde o início da lei, em 2007. Fatiamos, portanto, o julgamento de destaque nas sessões plenárias desta semana, um pedaço também na semana anterior, e, portanto, nós vamos nos despedindo aqui com o nosso plenário de hoje, com o encontro marcado, como sempre, na próxima semana. Na próxima semana, em direto do plenário, e no final de semana, com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, é claro. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri